Fala galera, aqui é Deus, eu sou a Leveira e hoje eu vim apresentar um gamepad foda para vocês. Sim cara, eu vejo que vários usuários de iOS reclamam que não existe gamepad para iOS, que não funciona no seu iPhone. Mas calma cara, vocês estão errados, existe sim, são gamepads com certificado MFI, são assim para rodar. Então hoje eu vim apresentar para vocês um gamepad foda, para mim é até o melhor da categoria, este vai ser para iPhone, mas se você quiser comprar também para Android, tem um parecido para Android também, vocês podem comprar, então fique até o final, se você é um usuário de Android, vale a pena você ver também que é top demais. Mas então sem mais relongas cara, deixa like demais esse vídeo, se você não é inscrito, se inscreve aí. Mas então vamos para o nosso vídeo. Então agora nós vamos fazer a unboxing desse gamepad aqui, meu, vocês podem notar que o gamepad é de categoria cara, é muito bom, é estilo Apple cara, puxou a caixinha para cima, sai aqui e aqui já está o bichão. Bom, cara, o gamepad é muito bonito, podem ver, a primeira coisa que vem aqui é um manual, ninguém usa isso aqui, mas aqui vem aqui também só o manual e também os adesivos da Gamevice. E aqui nós temos o principal, que é o nosso gamepad cara, é muito bonito, vocês vão entender depois por que isso aqui. Cara, e uma coisa legal, ele cola no outro meu, é bem mais fácil de você carregar, porque ele cola no outro, é legal cara, bem interessante e vou mostrar para vocês o que temos aqui no gamepad. Nós temos aqui os analógicos, como tem também nos outros gamepads normal, temos aqui também o D-pad, temos L1, L2, R1 e R2 também. É um gamepad normal né cara, um gamepad normal, tem todos os botões, o mais interessante é que ele não usa bateria, ele usa a bateria do seu celular. Outra coisa legal também que eu vou mostrar para vocês, ele tem um carregador, então você pode carregar enquanto você está jogando e também tem uma saída para fone de ouvido, isso aqui é muito interessante para você ouvir os seus jogos também e não se preocupar com pessoas do seu lado. Isso é muito interessante. Agora vamos colocar o iPhone aqui para vocês verem como é que fica. Tá galera, assim que fica o gamepad com o iPhone. Estou usando aqui o iPhone X e vocês podem ver, aqui atrás tem um negócio para a gente poder ajustar cara, que caso ficar assim, você só puxa, que ele fica direitinho e fica muito bom. A pegada é muito boa e uma coisa que eu vou dizer para vocês, cara, sinceramente, esse é o melhor analógico que eu já mexi em gamepad mobile. Outra coisa que vocês vão notar também é que ele parece muito com o Moto Snap, cara, da Motorola no Moto Z. É bem interessante. Dá para ver que a Motorola que copiou isso aqui, porque isso aqui saiu primeiro e ficou muito incrível. E com a tela do iPhone X ainda, cara, ficou mais bonito ainda, porque vocês podem ver que a tela toda ficou bem top, bem o estilo gamepad mesmo. Vou testar com vocês agora alguns jogos para vocês verem que é bem incrível. Primeiramente, galera, já vamos começar aqui com um dos jogos mais badalados que saiu agora para iOS e vocês podem ver que está compatível aqui com o controle, cara, que é o grid auto-esporte. Cara, está muito foda jogar com controle. Eu não sei se vocês viram que eu dei muita nubada na primeira vez que eu joguei o jogo sem controle e aqui com o controle é bem mais foda de você conseguir jogar, cara. Bem mais fácil mesmo de controlar, é bem mais top. Podem ver que as curvas você vai fazer bem mais fácil aqui com o gamepad. Cara, eu acho que jogar no gamepad é a melhor opção que todos os jogos deveriam ter. E não é todos os jogos que tem, né, cara? Uma coisa que eu vou ter que acostumar aqui é saber passar a marcha aqui no jogo. Mas podem ver que controlar é bem mais fácil do que você controlar aí com o giroscópio e também com o touch, né, cara? É bem melhor. Mesmo quando você dá uma nubada aqui na parte, você não, como é que fala? Não erra, né, cara? Você não erra a curva, ó. Faz a curva direitinho e isso ajuda demais. Então agora nós vamos jogar o Sonic, cara. Vocês podem ver também que é totalmente compatível. Então, galera, quer dizer o quê, cara? Que não é o iOS e sim que tem gamepads compatíveis e outros que não são compatíveis, cara. Isso é muito interessante. Então vamos jogar aqui com o Sonic. E sim, como vocês podem ver, ó, tá funcionando direitinho em tempo real aqui os pulos direitinho. Cara, é muito bom jogar no gamepad. É mil vezes melhor. Não sei por que as empresas não colocam todos os jogos com suporte a gamepad, né, cara? Deveria ter que é bem melhor. O Sonic tá funcionando direitinho aqui também, mas não é só jogos leves assim também, não. Vamos jogar mais um outro pra você ver também que tem compatibilidade. Vamos lá, vai começar aqui e vocês vão ver, cara, que tá 100% compatível com o gamepad aqui também. O Modern Combat Versus, cara, que é muito bom. Aqui eu posso correr. Claro que eu tenho que acostumar e também o ângulo que eu tô segurando aqui pra poder filmar pra vocês não é um ângulo bom pra jogar. Mas vocês vão ver que está funcionando muito bem. Vamos lá, correr aqui. Passou na parede. Maravilhosa. Aqui nós temos o botão pra atirar. É bem de boa, né, cara? É bem de boa mesmo, ó. Apertou aqui atrás? Mete o pipoco, cara. É bem de boa. O jogo, cara, tá muito top mesmo. Jogar isso aqui no gamepad vai ser bem melhor. Claro que tem que acostumar também. Não é fácil assim. Mas só fazer aqui, ó. Deixa eu virar duas vezes. É diferente aqui no gamepad, né, cara? Tem que ver qual que é aqui. Ah, tá. Ok. Aqui do lado de cá, ó. Do lado de cá eu miro e atiro. Ó. Mirou. Atirou. Se acostumar, eu acho que é uma coisa boa demais jogar no gamepad. Então, galera, esse aqui é o nosso gamepad compatível com o iOS. Vocês podem ver que tem vários jogos. Tem esse Battleground também que funciona. Tem vários jogos que são compatíveis. E vai ser bom demais ter isso aqui pra gente poder jogar agora os jogos de iOS. Mas então, galera, e aí? Gostaram do gamepad, cara? Resolvido pra vocês que tem iPhone e não conseguiam jogar? Sim, cara. Precisa de ser certificado MFI. E esse, com certeza, é o melhor que tem aí, o mais bonito também que eu achei. Se você quiser comprar, eu vou deixar o link pra vocês comprarem. E caso você queira comprar também pro seu Android, provavelmente você vai ter que usar com o Galaxy S7 ou S7 Edge, S8 ou S8 Plus. Então, só assim pra você poder jogar. Mas tem vários outros parecidos também. Eu deixo pra vocês alguns links aí de gamepads pra vocês poderem comprar e jogar no seu Android e também no iOS. Mas eu gostei demais, cara. Então é isso aí, galera. Esse foi o nosso vídeo. Cara, se você gostou, deixa like demais, se inscreve aí. Meu nome é Deus, sou Oliveira. Vou ficando por aqui. Até a próxima. Grande abraço. Fui e valeu!